Estão ao lado do rio Elbe, esse é um rio, parece quase o mar, e aqui é o ponto Lantomsburg, e daqui saem barcos para fazer passeios de barco aqui no porto, o que eu recomendo muito fazer, eu não vou fazer agora, mas é muito legal que você realmente entra lá no porto e vai receber muitas informações sobre os barcos, sobre a história do porto, que aliás é o quinto, quinta maior porto do mundo, é enorme o porto aqui. Música 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 Que dia lindo aqui em Hamburgo! Sempre se fala que é aqui no norte da Alemanha e principalmente em Hamburgo o tempo é muito ruim e realmente tem muitos dias de chuva aqui, mas hoje é lindo, não faz calor demais, mais um solzinho e o Porto é sempre meu lugar favorito porque sempre dá pra ver, tem coisa pra ver aqui, barco grande chegando, lá no fundo tem até um lugar onde eles estão construindo yachts também, então isso também acontece aqui e eu queria ter tempo agora para fazer o passeio de barco aqui, mas não vai dar tempo, mas recomendo muito para todo mundo que visita Hamburgo de pegar um barquinho aqui e participar num passeio aqui pelo Porto de Hamburgo. Aliás, Hamburgo também é famoso para musicals, então lá no outro lado tem dois teatros para musicals. Na direita já faz muitos anos tem sempre o Rei Leão, que é König der Leuven. E ao lado tem, tô vendo agora, de Eis Königin, que seria Frozen, ou acho que em português esse é outro nome, né? Então se você vai lá, você pega um barco e atravessa o rio para chegar lá. Então, tô de volta aqui no quarto agora e agora na tarde terá a festa de família e minha família, eles alugaram um barco aqui no Alts, que é um tipo de lago, e a gente vai fazer um passeio lá com a família inteira. Então tô muito ansioso como vai ser. Meu primo e a esposa, eles organizaram tudo isso, eles moram aqui. E aqui meu look. E vamos lá! Nossa, vamos ver! E chegou o nosso barco, o Sankt Georg, e aliás, o nosso barco é o barco a vapor mais antigo que ainda tá funcionando do ano 1876. E a gente reservou só para a família e Hamburgo é cheio de canais. E lá em volta da Grande Lagoa, lá em volta da Grande Lagoa, a Alster, tem 22 canais. E no verão as pessoas aproveitam muito andando de barquinhos, e também tem um barco mais caiaque. E é acessível para todo mundo. Então, se você tem um próprio barquinho, você pode andar lá nos canais da cidade. Aqui também achei interessante o que estamos vendo aqui é uma piscina, que funciona com a água dos canais. Então a água é limpa, então também dá para nadar lá no meio da cidade. Aqui estamos entrando no Rondelteich. Aqui, como já dá para ver, tem casas, mansões muito grandes. E é um dos bairros mais caros. de Hamburgo. E aqui já gravaram vários filmes e séries também. E aqui entramos a Alster, que fica no centro de Hamburgo. Todo mundo que já foi para Hamburgo vai conhecer esse lugar. E eu amei o passeio de barco. Foi muito agradável. Duas horas no barquinho. E esse foi o meu passeio aqui em Hamburgo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau e tschüss!